Música Ó galera, vou testar aqui a CB500F agora com um pneu novo, é pneu 170? 170 Que marca? É um Pirelli GT Angel Pirelli GT Angel galera, olha só como é que ficou, esteticamente tá da hora pra caramba, tá bonito hein? Ó, ficou muito louco, e agora eu vou ver como é que ficou pra pilotar ela, se mudou alguma coisa e vou passar pra vocês Bora Rafa! Vamos ver se ela ficou com o esquema de pilotagem diferente, se ela ficou mais pesada ou não A estabilidade continua a monstra Rapaz, a motinha tá show hein, motinha não, motona né Eu só sinto falta das marchas aqui, tô em sexta, vou baixar pra quarta Da indicador de marcha, tô em sexta, quarta Quinta Quinta marcha e muito trânsito Cara, não mudou nada assim, questão de conforto, de... Ainda não peguei uma curva da hora, mas... O Rafa falou pra mim que também, pra fazer curva continua do mesmo jeito Não atrapalhou em nada Esteticamente a moto ficou nervosa, cara Ficou da hora Tá muito legal de se ver Estabilidade, parece que melhorou Sinto a moto mais na mão ainda E reta, não treme nada O guidão aqui ó Então é um pneu que ele colocou aí Que não fez diferença assim, em termos de prejudicar a moto Não prejudicou em nada Dá pra falar que ela melhorou As motona custom lá do outro lado O fast suco logo ali Galera, sem brincadeira, não é porque o Rafa é meu amigo não Mas a moto dele tá uma delícia pra andar Tá gostosa demais Vou tentar um top speed aqui, vamos ver se dá Vai dar não galera, tá muito movimentado Tem carro ali na frente Eu vou ter que virar já já A Twister passou limitando ali Tá limitando com 153 Cara, chonei nessa CB500F Viu esse pneu mais largo aqui Eu achei, sinceramente, que a moto ia perder Que ia ficar mais pesada Mas provavelmente o perfil que o Rafa escolheu Já foi pensando nisso e não perder Ele deve ter um Escolhido bem aí É o Pirelli GT Tem mais um nome agora que eu não lembro Mas eu falei no começo do vídeo Qualquer coisa você volta lá que você vai ver Ó, pra fazer curva tá ótimo Passando muita segurança Tá de boa, de boa E o pneu tá novo, né cara Pneu novo Você faz curva do jeito que você quer E o pneu tá do jeito que você quer Apertou errado É isso aí galera Chegamos aqui no Fast Suco Tomar um suquinho de boa Aquele abraço Fiquei com Deus Tá aprovado o pneu mais largo aí Pneu 170 na CB500F Não atrapalhe Se você tem vontade de colocar Vai com confiança aí Que tá de boa Escolhe um perfil da hora E vamos que vamos Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto